Dois bandidos roubaram um carro que estava num posto de lavagem na rua Goiás, aqui no bairro Ilhotas. A ação foi registrada por câmara de segurança no local aqui em Teresina. Essa ação criminosa, ela foi filmada, contada, reportada pelo Iago Araújo, que está ao vivo comigo. Iago, rapaz, quer dizer que o cara levou o carro a lei, Iago. Boa noite! Boa noite, Arnaldo. Boa noite para você que está ligado no Cidade Alerta. Pois é, Arnaldo. A situação é na zona sul de Teresina, mais precisamente na rua Goiás, que divide o bairro Pissarra com o bairro Ilhotas. Os dois elementos, a dupla na moto chegou até o Lava Jato. Lá o dono achava que eles iriam pedir alguma informação, até mesmo deixar a motocicleta para lavar. Porém, em alguns minutos de conversa, alguns segundos de conversa, cada um sacou de uma arma e anunciou o assalto. Lá, eles se fizeram um arrastão. Levaram relógios, celulares, documentos, dinheiro e o carro de um cliente que estava lavando. Conseguiram recuperar o veículo ainda. Horas após, eles conseguiram recuperar o veículo, pois os ladrões deixaram em um local para fazer o que eles chamam de esfriar. Eles deixam parado em determinado tempo para saber se tem ou não rastreamento, mas o veículo foi localizado pela polícia e já devolvido ao seu verdadeiro dono. O sexto DP, o DP da região, está investigando o caso para tentar chegar a esses dois meliantes que realizaram este assalto. É importante frisar, Arnaldo, que as pessoas que estejam vendo este vídeo reconheçam esses elementos, elas podem realizar uma denúncia anônima para que a polícia consiga tirar os dois de circulação, Arnaldo. Obrigado, Iago. Ainda bem que tem as provas aí, tem mais, tem tudo. Não tem jeito, todo crime hoje é descoberto. Essa que é a verdade, viu?